Off-Road pela fazenda de Grapeseed. Pista de média e alta velocidade, com algumas curvas fechadas. Recomendo esportivos, porém dá pra fazer de super também. Escolha um bom de Off-Road. Duas ou três voltas. Eu escolho. Tá, vai lá. O Seth já escolheu, Vandepe. Eu escolho, então. Eu escolho, não. Não, Vandepe, então. Eu tô próximo. Tem moto? Não. Gargoyle. Então vai Off-Road mesmo. Off-Road. Vamos de... Bifida. Hum, boa escolha. Meu Deus. Boa escolha. Essa porra roda igual o caralho. Faz tempo que a gente não corre de bifida, velho. Fica o meu caralho. Bom, você queria... Tinha moto aí, no Off-Road. É, tinha uma... Verdade, inclusive. Mas eu queria a minha moto. Postei Milão no Hayashi. Queria o minha moto. O Ent. É, o Ent queria a moto dele. Olha, eu tô de perpola, gente. É, chotado. Eu tô com o chapéu de caboeira. Eu tô... como é que diria... É, o bifida tem um espaço pra chapéu. As pistas desse cara são a prova de nego passar reto. Só tem sempre as paradinhas aí, ó, pra sinalizar. Tá. Ele é bem sinalizador. Eita, coluna já bateu no bandido aqui. O negócio já tá... Não, eu tô quente. Já tá 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 quente. Agora eu bati isso, Sérgio. Não foi maldade. Depois em... Ai, pauzinho duro, mole. Ui, vamos só, hein? Nossa, eu achei que tinha que virar o freio. Tá carregando as madeiras aqui, ó. Valeu, Batera. Parece que é igual um idiota. Ai, olha os pedrão ali, rapá. Quase que eu me fodo. Eita. Eita, carro doido. Caraca. Valeu, Batera. Aí foi mal. Não, valeu. Olha como volta, hein, estou. Só uma... Olha a moto me passando ali, gente, no outro lado. Olha aí, a moto me passou. Caralho, quem foi o filho da puta? É você, né, seu alombado. Caralho, eu falei, foi mal. É bem feita. Caralho, eu falei, foi mal. A vida cobra, a vida cobra. Ultrapassado pelo NPC. Ai, ai. Você vai, maldade. Não, mas você ficou batendo em mim, não me impedindo de eu virar, só isso. Onde é que é aqui? Quem vai bater nesse pote duro? Eu quase bati, por que eu ia falar. Tirei um alfinho ali. Justiça. Caralho, mano. Esse carro é muito ruim pra deteirar. Sabia. Três voltas. Três voltas. Ele falou, tu usou três, eu vi que era dois quilômetros. Não, sabe que é o NPC? Ah, mas a pista é boazinha. A pista é gostosa. Caralho, mano. Ih, o caminho do Liston, cuidado com o caminho do Liston. Ah, não, odeia essa parte, velho. Não, mas a gente não passa no caminho. Não, não passou, não passou. É só nas redondezas. Que isso, Bartera Game? Tá sambando aqui. Essa bunda unpinada aí. Ah, olha esse carro girando. Filho da puta. Oh, aqui foi lindamente. Vai funcionar. Nossa. Nossa, driftei lindamente aqui. Não, fiquei em duas rodas. Que pariu. Que pariu. NPC. Nossa, quase tudo dando errado. Quase tudo. Abri a segunda? Eu já abriu esse 4 para o bater no Hayashi ali, mano. Nossa senhora. Abriu esse 4. Pauzinho, duro. Segurou pra você não rodar isso assim. Não, eu ia tropeçar ali e fuder tudo, tá ligado? Não só eu, mas você também. Tropeçar. Melhor palavra. Ah, olha isso. O carro gira sozinho, cara. Meu Deus, eu fiz a curva perfeita. O Batera tá levando um pau ali, gente. Eu? Que isso? Aham, seu carro tava carregando um pau. É, isso aconteceu comigo na primeira volta. Aí, Batera, você tá carregando um pau. Entendi, agora que eu entendi. Des-des-des-saiu, pau. Des-saiu é ótimo. Des-saiu é ótimo. Des-saiu. Des-saiu é ótimo. Des-saiu. 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 Des-saiu é não sair, basicamente. É, enfiou mais o pau ainda, sei lá. Não. Que delícia. Vamos botar uma pressão lá no que eu já tô na frente, gente. Já tô aqui chegando no colôno aqui pra dar uma pressão. Não, eu tô bem. Nem no colôno aqui. O carro girou igual um retardado, sozinho, uma hora ali. O Lipton ligou o jogo aqui, fodeu, a graça. Ainda bem que tem três voltas, vagabundo, dá pra eu chegar. Nossa, eu tava chegando em quinta, agora eu vou chegar em sexta. Mor. Oi. Vou te rodar, só. Não deve. Leg, leg. Não, não, não. Tô chegando em colônia. Tô chegando, hein. É que tu corre muito, não é culpa minha. Vou chegar rodando. Usa o carrinho vermelho, faz meu login. Joga na minha cor. Vai, roda de colôno. Eu fiz muito no meu jogo. Quero troca? Ah, não. Não vou falar nada. Tava em choque, né? Tava em choque, né, Kalani? Caralho, esse cara é um filme há muito. Otara Gamer, que horas você... Ah, olha esse NPC, cara. É muito azar também. Vai se ver, mano. Tô na cola do Hayashi aqui, ó. É, tá na hora de ter errado. É, tá na hora de ter errado, né? O Hayashi errar e foder você. Ia ser legal. É, é legal se vocês todos se fudessem pra eu colar. Ah, esse aqui é demais. Você tá muito atrás do pelotão. Tá bem atrás. Tá bem atrás. Não, não chego mais, né? Cara, tem horas que ele funciona o drift e tem horas que ele não vira. É, meio aleatório. É aleatório o zaço, mano. Deixar seu escolher? Vai pelo meio que é mais caminho melhor, Stone. É mais caminho melhor. Melhor frase. Não, não. Prefiro ir por aqui. Eu já conheço. A gente é uma vergonha às vezes com português. O português é foda, mano. A gente é uma vergonha. De saindo, mais melhor. De saindo. De saindo. Quem falou de saindo? Já fonei e mandou disso. De saindo. É que eu adoro inventar palavras, gente. Cagou no pau, hein, velho. Não, eu falo isso, velho. Ah, qual é, VanDep? VanDep? Não, não. Ai, que corridinha, mano. Que corridinha. Nossa. Eu sou muito ruim. A girada foi muito ridícula. Uma girada foi muito ruim. Nossa. Nossa. Que cor. Ali que campeão. Errou, nessa curva. Errou, errou. Agora esse cara não aposta. Eu não buzidei nessa. Puxa, vamos. Filha da puta. Foi só pra passar. Foi só pra passar. Você já tá inteiro. Deu tudo certo. É, não chego. Só se o Colô não bater. Não, o Colô não bate. Não, só passa reto no checkpoint. Mas bater não. Vai me passar, não acredito. Não, não, não. Não. Cai, te fuder. Eu tô muito gordo, Ottonio. Caralho. Ele fez sujinha, Colô? Não, eu segurei. Eu não fiz sujinha. Se não eu tinha fudido, ele jogava ele lá na casa do caraca. Eu segurei, não deu. Eu segurei. Eu não fiz sujinha nenhuma. É, ele era o último checkpoint ali. Aí pode. Ele ia fazer isso comigo. Se brincar, ele ia jogar no Rio. Eu ia te jogar no Rio. Ele ia me jogar no Rio. Eu nem isso fiz. Eu só segurei. Muito ruim de fazer sujinha. Mas eu xingo mesmo, cara. Você tem que se xingar. 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 Quando você xinga o seu coleguinha, você cria um vínculo de amizade. Que pariu. Nossa, eu sou amigo de muita gente, então. Eu não tô palito. Eu tenho mais amigos, velho. Não me lembro. Tolo, você tá de volta, estolo. Supremo, estolo. Eu te vejo no CS ali. Estolo. Ele adora tijolo. Ele adora. Eu me lembro de tijolo quando você fala isso. Estolo ou tijolo. Tijolo. Ele voltou ganhando, mano. Ah, ele mudou. Esse moleque é escovo. Ele quer ganhar, ele quer ganhar. Ele não sei o que ele tá fazendo assim. Ele é que bate. Ah, sem asterisco, mas... Estolê-lo, monstro. Eu ainda não descontei o que eu tenho que descontar do senhor. O moleque babaca desse, velho. O moleque babaca. Babaca. Babaca o caralho. Olha esse tempo desse babaca, mano. Vou mandar, lixo. Mano, 15, 15, 15, velho. Para, né? Porra. Ganhou as três, indícolo. É vergonhoso pro Hayashi, pra nós não. O Hayashi, é? Se ele não me fudesse na primeira corrida... Vai nas outras. Qual que é a desculpa? Qual que é a desculpa nas outras? Não, nas outras você ganhou. Aí, na moral, você tá aprendendo a chorar, hein, Hayashi? Porra. Ué, tô só falando a verdade. Tô sete, cuida do seu pelotão aí, vai, que você nem tem pelotão mais. Ah, não, eu tô à frente, tô liderando essa porra. Não, você tomou menos cinco pelo sujinho. O teu pelotão é só. Ali, de alta velocidade. Começando a Great Ocean Highway, entrando no Raton Canyon e voltando pelo Rio Zancudo. Recomendo o Super. Tyrus é o melhor pro pro de duas voltas. Não vou pegar o Tyrus. Caralista. Caralista. Pode botar Super da boa, hein. É, bota mais... Ah, já foi. Você que vai escolher, Colonna? Você quer Super? Eu quero Super. Tyrus, T20, Banshee. Que isso? Olha só. Vamos de Osiris. Osiris. Nossa, eu tô dentro de um trailer, gente. Também. Também. Não é de trailer que a gente vai correr, não. É de Osiris. Eu tô vendo, gente. Eu tô dentro, eu tô dentro. Eu tô dentro. Música de bosta aqui, né, gente? O sucesso tá dentro, o roxo tá dentro. Não tô dentro. Eu tô dentro. Entrou? Não, tem gente que tá... Fora. Dentro e fora ao mesmo tempo. Colô, não parecia que ele tava na cadeia. Tá vamo, ó. Saudades dos Osiris. Queen, two, one. Nossa, uma delícia. Olha, tem uma rampa aqui do outro lado, gente. Que golzer, que golzer. Nossa, eu precisaria acelerar. Tô levando por aqui. Caminha cinco laranja. Não, eu tô seguindo o meia aqui. A esquerda está super aberta. Ui. Nossa. Eu não vou passar ninguém. Quem mais dá merda. Um barulho de batismo absurdo, hein. Quem batia, adivinha? Ih, o Matinho tira o pulo. O Matinho tira o pulo, cuidado. Meu Deus. Caralho, é sério. Você não consegue, Batera? Não consegui, ué. Não vi. Não consegui, ué. Tô do seu esquerdo aqui, hein. É você, Stolen? Peraí, ué. Não, não. Vamos saber. Vou passar, não. Agora tem o Lipton e ainda é quatro pra tomar NC aqui. Não vou virar ninguém. Eu tava chegando em quinta, agora eu só chego em sexto, tá, gente? Nossa, nossa, nossa. Freia. Olha o que eu tô fazendo. Olha o que eu tô fazendo. Alguém me disse, então tá louco, ó. Ah, tive que desviar do list, também fugi. Obrigado pela negação. Valeu, mano. Espira a lá. Frague agora, né. Bora, Fusex. Obrigado pela negação, segundo. Porra. Ai, perdão, Codoro. Não, não, não. Eu tava rodando já. Nossa, eu não sei como é que deu tudo certo ali pra mim. Nossa, eu tô correndo. É porque é pra dar certo ali. Nós estamos num carro bom. Ui, ui, ui. É, é, entendi, Codoro. 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 Tá tudo certo, né, Codoro? Nossa, eu tô com 30 vezes, velho. Ele capotou 30 vezes. Ainda passei, velho. A alteração voando. Puta, cara. Caralho, essa descida é compliqueira, meu Deus. Vai, vai, vai. Ai, puta, meu Deus. Ui, ui, ui. Vivíssimo. Eu vi essa árvore ali. Eu não tô vivíssimo, não. Meu Deus, esse carro é muito bom. Eu tava precisando de casca de casa. Tente. Eu ia pra pegar a casca da árvore pra certo. Meu Deus, meu Deus, eu tô quicando. Mano, como é que esse carro, eu não sei como é que eu não girei até agora. Esse carro é esse carro. Eu girei uma vez. Eu girei três, dois, três. Eu não girei, não, mas eu porrei uma árvore e veio pra caralho. Ai, olha essa Kombi. Combi da Kombi, cara. Combi com bossa. É o bonde da Kombi, né, cuzão? Na moral. Dei um totózinho pra se dar um incentivo. A Kombi me salvou, velho. A Kombi me salvou. Saúde. Saúde. Com bossa. Vamos lá. Também tá o teste. Vamos buscar o... Cusão, que pichinho gostoso, hein? Porra, mano, eu tô mó lindamente aqui, velho. Caralho. Coelho, eu só tô te buscando. Lindamente. Dirigindo nos de terra. Beleza. Me chamou, hein? Aí a ponte apertada. Nossa, cês tão elegantes. Ué, a gente sabe, mano. É liston, liston. O cara tá bruninho lá. Meu Deus, eu tô é com medo. Porra, mas eu não chego nele, velho. Cadubro ninho. Não sei por que tu tem tanto medo, Rashi. Devia ter confiança. Cara, eu não lembrava de que tinha tanta ponte, velho. Que o aceto subiu, já chegou lá. Daqui a pouco não é chega. A gente não consegue trocar o vácuo. É, não tá dando pra trocar esse vácuo. Eu não consigo encostar em vocês, cuzão. Nem eu. É, eu vejo o Van Depp, mas não chego nem fudendo. Vai com farol alto aí, boludo. Aqui é muito importante. Tô falando que é importante. Eita, cuzão. O que que cê fez aí, velho? O que que cê fez? Cê me prensou na porra da árvore, cê não sabe o que eu fiz. Você prensou na o quê? Na palavra? Na porra da árvore. Me prensou na árvore. Eu gostaria de avisar que você queimou os seus farols, Rashi. Ah, pra caralho. O farol tá queimado, verdade. Eu passei no matinho, rodei. Ih, eu também tô com o farol queimado. Porra. Tem que abandonar a corrida, Felipe. Queimando o farol. Vai ser multado aí, a gente vai andar na rodovia. Isso é muito bosta. Não foi maldade. Nem ruindade, foi eu. Fiz o meu ali, porque não fez o meu. Hoje a gente tá bem vindo. Ei, que estática é essa aí? Onde é que cê vai, Rashi? Se for passar, dá um toque aí, suor. Que que é isso, Rashi? Eu tô vendo quando que tá. Olha essas estrelas, gente. Eu precisei ir por fora, porque eu enri o caminho. Podem. Vamos trocar, vamos trocar que a gente chega, Rashi. Caralho, mano. É difícil trocar válvore essa corrida, velho. Que ajuda desgraçada, esse mapa. É não, vai logo. É que na terra esse carro parece que não está na marcha, velho. É, ele vai voltar pra saída da marcha aqui comigo também. Vocês que são noobes, olha eu já pegando vácuo aqui, passando racho. Boa, boa. É que nós somos noobes. Tive que frear Master agora. Ah, eu sou noob de grota, velho. Acabou a volta. Ai, ai. Nossa, faltinha, nós. Tô fora, hein. Agora é hora de trocar. Olha os NPCs doidos. Eu chamo eles de NPCs, Rashi. Que pariu, velho. Os NPCs malucos. É a curva mais perigosa do GTA. Aquela rampa é só para os NPCs, não é pra gente. Eu acho que é. Mano, vai se fuder, velho. Eu passei no mato, sei lá o que foi, rodou. O Matinho tira o cu, já avisei. Eu não avisei que o Matinho tira o cu, se passar no Matinho não pode arrotar. Não pode acelerar. Não, eu também fiz a mesma cagada que tu, Stolen. Deu certo, os dois. Olha o DPP aí. Você viu os assos? Eu fiz, eu fiz. Eu fiz aquele salto louco. Nossa, eu freio. Eu freio e meu carro faz isso. Como assim? Sabia que ia dar bosta aqui. Calma, Stolen. Deixa o colono aí. Vai, vai, vai. Caralho, colono. Você não precisa ir rápido. Nossa, eu já falei isso. Eu não fui maldade, isso aí. Não fui maldade. Eu não fui maldade. Ai, ai, ai. Ai, não. Porra, cara. Mano, esse carro é muito bom, velho. Mas não off-road não é não, velho. Ainda assim ele tá segurando bem pra caralho. Tem muito carro que ia estar sambando pra caralho. Não, com certeza. Ó, isso é uma capotagem sem perder velocidade, gente. Entendeu? Tem alguém muito no meu cu, mano. Eu. Eu tô muito desesperado. E essa rézinha em marocas? Tomei no meu cu. Ai, não foi mal. Foi a rampa. E esse drift, meu Deus. Ai, perdi o checkpoint, não. Não perdi. Tô jogando. Ih, começou as pontes, pô. Lembra que as pontes são estressantes. Manda não, Listo Gamer. Mora não que eu tô atrás. Eita, nós. Mora não que eu tô coladíssimo no teu cu. Vai, vai, passa. Eita, você trava a ponta do pariu. Eita, o que você fez? Eu também desviei muito, mudamente do NPC. Tô na direita. Ninguém ficou? O 7. Não, naquele outro, cara. Eu achei que alguém é bom. Não, naquele outro, ele passou miticamente. O 7 foi pelo lado, veio pelo outro. É, o pelotão lá distanciou. Estou ali, é nóis. E eu volto pra quinto. É, agora é cheio de pontes. Essa playlist é a playlist que eu vou ficar em quinto. É uma leve segurada, gente. Leve, bem leve. Isso, pronto. Segurada no que, velho? Tem que cuidar de ser tudo ponte, né, mano? Off-road, tira a velocidade total, mano. Se tiver precisando segurar de alguma coisa. Esse toquinho foi inevitável já, pô. Ah, não, eu sei. Não foi nem o toquinho. Foi a velocidade louca que eu vim passar ali. Louca. Nossa, tá muito louca, Rath. Olha sua mente ali atrás. Olha sua louca. Louca, louca. Eu tô só assistindo, ó. Já vejo fagulhas. Vejo fagulhas. Eu tô só assistindo a hora que vocês vão se bater. Fagulhas de paixão, meu líbido. Meu farol tá quebrado, velho. Ah, tá. Curio. Aí era de espalha ter queixo. Ó, o ataque ele fez colando. Eu vi, você capotou tudo. É, eu capotei tudo, mas eu tentei. Por isso que tem que ir no... O que você fez aí, Raiar? Nossa, os dois. Pelo meio do mato. Raiar me deixou atordoado, eu fiquei rodei. Ficou fora do matinho, é só de mão de truque. Eu tentei cortar caminho, mas deu errado. Ah, mano, o matinho tira o cu. Eu esqueço que o matinho tira o cu. Era errado na primeira volta e daí tu fez de novo na segunda. Não, não, isso foi outro lugar. É persistir no erro, é burrice. O senhor sabe disso. Não, mas como se ele fosse inteligência, é considerável? Eles falam que se fazer a mesma coisa para resultado diferente é definição de insanidade. Inclusive, não ouviu que o cara falou que não foi no mesmo lugar também é uma definição de insanidade. Por isso, tudo junto com o cara. Tá, e é deficiência auditiva. Deficiência auditiva? Que bem com a realidade. Que bem com a realidade. Também que cenoura é bom para os ouvidos, gente. Ah, não, é para os olhos. Não, na verdade formiga é bom para os olhos. Pro óleo. Pro óleo. Pro óleo. Isso é bem coisa de vó, né, cara? É, é de vó. O Pedrinho senta na cenoura direto. 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 O pedrinho senta na cenoura direto, tá ligado? O pedrinho senta na cenoura direto. O pedrinho senta na cenoura direto. É nóis. Faltou você aqui, na moral. É, mas ali faltou muita habilidade colonial, mano. Ainda tomei o meu cupo e o Hayashi no final, mano. Eu sou muito de outro lado. O Dioc, você vai tomar para o outro aí também. Ai, você rima bem, mano. Tomou. Você rima bem, colono. Hã? Você rima bem, você. E eu... Eu sou do quinto, mano. É meu karma quinto nessa corrida, na moral, velho. Eu tentei não atrapalhar ninguém, que eu acabei de chegar na playlist. É, não atrapalhar ninguém, né? Fiquei tranquilo. Você é um list, você tinha que ter rodado o Hayashi. O Hayashi não é teu negócio mesmo, hein, Batera Gamer. Não. Caralho, gente. Batera, caralho, mano. Mas a praia é. Com sede, cara. Com sede. Coitado, gente. Eu adoro o playlist de Hayashi, mas eu tô ligado que muita corrida em sequência é meio tenso mesmo. Eu não acho tenso, eu curto. E eu tô um pouco me importando com a opinião dos outros. Enquanto isso... Caralho, eu não aguento mais esse maluco. Alguém já ganhou todas as corridas de uma playlist? Vem cá, ô Stolen, você... Não, olha não. Tá na metade ainda. Ô Stolen, você tá treinando CS, tá treinando R6 ou tá treinando GTA? Mano, eu não jogo de novo, sabe, desde já que... O Lipton já passou o Cadillac, detalhe. Desde muito tempo, mano. Caralho, que tacanagem. Porque a meta é não ser passado pelo Lipton em 5x4 corridas. É, a minha vitória não ter sido eu, né, velho? É, a minha vitória não ter sido eu, né? Eu não sei. É, a minha vitória não ter sido eu, né? É, a minha vitória não ter sido eu.